Samba Samba De janeiro Samba Samba De janeiro Samba De janeiro Sempre assim Em cima Em cima, em cima, em cima, em cima Sempre assim Embaixo, 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 embaixo Sempre assim Em cima Em cima, em cima, em cima Sempre assim Embaixo, 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 embaixo Sempre assim Em cima, em cima, em cima, em cima Sempre assim Embaixo, 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 embaixo Sempre assim, em cima, em cima, em cima, em cima Sempre assim, embaixo, 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 embaixo Samba! Samba! E te amei! E te amei!